Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Gente, está acabando a promoção especial de Natal, viu? Você tem só até hoje para poder mandar a sua foto, que a gente vai escolher as duas fotos mais criativas. E cada uma vai ganhar uma linda sexta natalina no valor de 500 reais. Para concorrer, você tem que enviar até hoje uma foto bem criativa para o WhatsApp do Sazon. 991-27-0101. Preparando um delicioso prato com produtos Sazon para cá, para o WhatsApp. 991-27-0101. Manda a foto com o nome completo, endereço, telefone para contato. Amanhã a gente vai divulgar o nome dos dois ganhadores ao vivo aqui no programa. Lembrando que a gente continua com as promoções das sextas-feiras. Toda sexta-feira a gente vai sortear aqui também. Vai escolher a foto mais criativa e a foto mais legal. Vai ganhar um kit com produtos Sazon, com temperos Sazon. Sazon deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 25 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, minha gente. Você sabe que você pode participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos para a denúncia da comunidade. Você que está aí do outro lado reclamando, que nunca mais viu a denúncia da comunidade. A gente vai trazer para você agora. Moradores da rua Sol Poente, no conjunto Amadeu Botelho, na zona norte de Manaus, estão preocupados com um buraco. Só que o problema é que não é qualquer buraco, não. Até uma casa já foi abandonada, porque as pessoas que moravam na casa preferiam deixar para trás aí os anéis e levarem os dedos consigo, né? Porque a casa está ameaçando desabar e quem estivesse dentro podia correr risco de morte, inclusive. Vamos ver agora. Coloca aqui na tela. Um buraco embaixo da casa, um problema e tanto. Já faz um ano e oito meses que a tubulação de esgoto rompeu e o resultado é que a família que morava aqui teve que abandonar a residência, por causa do risco de desabamento. Quem morava aqui era uma senhora que cuidava dos filhos, uma senhora batalhadora que trabalhou muito para erguer essa casa aqui e agora, coitada, está morando de aluguel porque não tem onde morar. A água parada é outro problema. A proliferação de mosquitos preocupa a vizinhança. Quando chove, fica pior, porque a água sobe e aí o mau cheiro fica mesmo horrível. Não tem quem conseguir ficar ali em cima. Construí minha área e não posso nem usar. Com tanta garapanã que dá aí agora. Tem que... a gente espera, né, que tome uma providência, porque é daqui para pior. Segundo os vizinhos, a casa está abandonada e as obras para corrigir o vazamento começaram, mas não foram para frente. Ainda segundo eles, a Defesa Civil também esteve no local e condenou a construção que já deveria ter sido demolida. Dona Conceição também está preocupada porque parte da tubulação que se rompeu passa embaixo da casa dela. Algumas rachaduras apareceram e o medo de que o problema se agrave é grande. Além de colocar medo, tem a questão de gasto de material, né, porque é a segunda vez que eu estou mandando reformar essa parte aqui da parede da minha casa e daqui a uns quatro ou cinco meses, o mesmo problema se manifesta. A tubulação deveria seguir por esta área verde, mas está entupida. Quando chove, é ainda pior. Olha só, minha gente, a gente vive trazendo um problema aqui de esgoto, saneamento, tubulação e que mostra essa dificuldade que esses moradores passam. A mulher teve que fechar a casa, a moradora teve que largar tudo para trás, às vezes a economia de uma vida inteira. Sabe o que é tempo de vida? Eu tenho o hábito de dizer que dinheiro, quando a gente, claro que eu estou falando dos trabalhadores, aquelas pessoas que ganham o seu dinheiro honestamente, que tem que trabalhar todos os dias, acordar cedo, cumprir ali as suas obrigações no trabalho, essas pessoas estão ali ganhando em forma de dinheiro o tempo de vida que você dedicou no seu ofício. Então isso aqui foi tempo que essa mulher gastou uma vida inteira para construir a sua casa, colocar os seus filhos para morar ali dentro daquela casa e acabou tendo que largar a casa para trás por causa de uma obra que nunca foi feita, nunca foi realizada e acabou ali trazendo esse risco de desabamento. E o pior, se o desabamento fosse só de uma casa, aí a mulher saiu, todo mundo demole a casa, derruba a casa e pensa que resolveu o problema? Resolveu não, porque tem casa do lado que tem a mesma tubulação defeituosa e que também está correndo risco de desabamento. Então a gente vê ali as manilhas ali, deixadas ali, encostadas, né? Acha as imagens das manilhas, por favor, Gisél? Gisél está no comando lá da diretoria de TV? Olha só a situação que a gente traz para você moradores lá da zona norte da cidade. As manilhas estão largadas no canto. Enquanto isso, as famílias ficam gastando dinheiro para reformar a parede, que não adianta reformar a parede com o solo todo úmido, todo molhado e desabando o tempo todo. Não adianta. Está aí as manilhas. Olha aí, tudo esquecido ali no canto. Meu dinheiro está aqui. Meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro aqui do pessoal que está cantando aqui, que está aqui sentado aqui. Isso é dinheiro de todo mundo. Está aqui no canto, esperando uma solução. Nós não tivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria informou que uma equipe vai até o local para poder trazer aí, ver o que pode ser feito, mas que diz que essa obra já está no cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A obra estar no cronograma, toda obra, todo problema que tem na cidade vai estar em algum cronograma. Agora tem que ser executada, tem que ser feita. São vidas, a gente está falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que constroem a sua casa sobre um terreno que é instável, sobre um local que a qualquer momento pode cair, desabar, levando toda a vida dessas pessoas, construções de uma vida inteira. Porque não é fácil levantar uma casa. Tem que trabalhar muito, tem que comprar tijolo, comprar cimento, pagar pedreiro e tudo isso demanda muito dinheiro. E essas pessoas passam uma vida inteira para construir suas casas, para ter um lugar para morar, para ter um teto, para se estabelecer. E aí, por causa de uma obra, acaba o sonho. O sonho literalmente vai água abaixo. Porque é isso aí que está acontecendo. Fora a sujeira, a gente vê que é uma água suja, uma água contaminada, um problema danado. É isso que a gente está vendo aí. É esse que é o problema aí. Eu já falei a nota aqui, diretor. Eu já disse que a Semif está aí cuidando da problemática e já está no cronograma para poder fazer essa construção. Então, a gente traz aí essa dificuldade toda. Denúncia da comunidade feita. Mas deixa eu dizer uma coisa. A gente está de olho. E a gente vai ficar monitorando. Deixa acabar essas festas aí, Natal e Ano Novo, que a gente vai ligar de novo lá para o pessoal do Sol Poente para poder fazer esse conserto e fazer esse reparo. Porque é o ano todo a gente recebendo denúncia de infraestrutura, de obra, de saneamento, de buraco, de bueira entupida e principalmente de casas que estão ameaçadas de desabamento. E a gente traz aí mais uma denúncia dessa e mostrando aí a preocupação de toda uma comunidade. É uma tristeza. Porque eu queria muito não ter que dar essas notícias, mas a gente precisa dar para poder cobrar das autoridades, cobrar do poder público providências para os moradores ali do Sol Poente. Feita a denúncia, cobrança feita também e não se preocupe que a gente vai manter contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Cadê o Ricardinho? Ricardinho, solta pelo meu filho, em cima dessa mesa de som. Liga essa sirene. Vamos lá, aperta esse botão. A gente vai trazer notícias de polícia agora para você que está aí do outro lado. Soldados da polícia militar foram confundidos com assaltantes. Olha só essa situação que a gente vai trazer para você. Soldados da polícia militar foram confundidos com assaltantes e espancados aqui na capital. Vamos trazer a reportagem aí que o Diego Cati vai trazer as informações para a gente no stand-up dele? A gente vai trazer para você e depois eu comento. Que vai cair naquela história da gente querer fazer a justiça com as próprias mãos e como a gente é injusto quando a gente mesmo julga. Vamos ouvir aqui o que o Diego Cati vai falar. Coloca o Diego na tela. É isso mesmo, os dois policiais militares estão internados aqui no hospital 28 de agosto. Tudo começou depois que dois assaltantes levaram a bolsa da mulher de um policial militar na noite de ontem na Cidade Nova. Dentro da bolsa estava a arma do PM. Os soldados Jefferson Castro e André Rosário, que estavam à paisana, próximos do local, ajudaram nas buscas dos suspeitos que foram identificados em um local conhecido por chapéu de zinco. No local, um dos suspeitos gritou ladrão, apontando para os policiais militares que foram agredidos por várias pessoas. Um dos PMs está internado em estado grave, já o outro está em estado estável com várias fraturas pelo corpo. Então é isso, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Diego Cati. Está vendo o que é? Está vendo só o que eu digo quando a gente vai lá e tenta fazer a justiça com as próprias mãos, o que que acontece? Injustiça. Olha só a situação que a gente está trazendo para você. O ladrão, o assaltante, aponta para o policial que estava investigando ali o roubo, correndo atrás da bolsa ali da esposa do amigo. E o ladrão aponta para o policial e grita, pega ladrão. Então, a população, achando que está no direito de cobrar a justiça com as próprias mãos, foi lá e espancaram até quase matar dois policiais militares. Está vendo o que eu digo? Está vendo o que eu digo aqui? Aí todo mundo diz, ah, mas se fosse com você, se o assaltante fosse com você, que não sei o quê. Eu não tenho esse direito. Ninguém tem esse direito. Nem o poder judiciário, nem policial, ninguém tem direito de espancar ninguém. Quem foi que deu esse direito? Quem deu esse direito para a população da rua? Quem foi que deu esse direito para as pessoas que estão na rua, que se acham aí obrigadas, acham que podem bater numa pessoa até matar? Como a gente já trouxe, várias situações aqui de ladrões que roubam a bolsa das pessoas no centro da cidade e aí vem um monte de gente e acaba matando a pessoa na porrada. Literalmente é isso. Mata a pessoa na porrada. E aí é o que eu digo para você que está aí do outro lado e sempre pergunto, o que que é mais grave, hein? Matar alguém ou roubar a bolsa de alguém? O que que é mais grave? Pegar uma pessoa e deixar a pessoa à beira da morte, como a gente está trazendo aqui o policial militar, ou de repente se fosse realmente o caso de serem ladrões, dos dois serem ladrões, terem roubado alguma coisa de alguém? O que é mais grave? E por que que a população acha que tem esse direito? Está aqui, ó, a injustiça aqui do chão. Um está ali em estado gravíssimo, correndo risco de morrer. E o outro está estável, mas também está espancado, porque a população julgou e achou que os dois eram ladrões. Aí o que que dá para fazer numa situação como essa? Buscar. Onde é que foi mesmo que o Diego disse? Eu estava tão aqui indignada com a notícia que a gente estava trazendo. Onde foi, diretor? Eduardo Asfora. Onde foi que aconteceu esse massacre aí desses dois policiais? O diretor vai buscar ali rapidinho, para a gente buscar junto ao CIOPS, se tem câmera lá no local, de monitoramento. Onde foi, Juscelio? Foi na Cidade Nova. Tem que buscar ali, se tem alguma informação, se alguém viu, para tentar identificar algumas pessoas ou todas. Se não conseguir identificar todas, identificar algumas dessas pessoas que fizeram essa maldade. Porque se for punido pelo menos um ou dois, talvez outros pensem duas vezes em a gente achar que pode ir lá fazer a justiça. Porque quando a gente acha que dentro da nossa razão, razão essa que a gente não tem, pode fazer a justiça, a gente comete injustiça. É o que aconteceu aqui. Eu sempre digo isso. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. Você chega ali, no meio da história, pega o bonde andando e acha que pode bater até matar. Está aí, ó. Quem fez isso, quem bateu, quem está espancando, está em casa, uma hora dessa me assistindo e falando, o que eu fui fazer? Ou não. Mas quem não está nem aí com a sua consciência, um dia vai incidir no erro e vai ser pego. Que é assim que funciona. Mais dia, menos dia, a justiça é feita. Se não é a nossa justiça, a justiça é de Deus. 11 horas e 37 minutos, você que está aí do outro lado, olha só para a notícia que a gente vai trazer para você. Um homem foi resgatado pelo corpo de bombeiros depois de cair de uma altura de cerca de 20 metros. Foi na noite dessa segunda-feira, teve uma briga em um prédio ali abandonado na Compensa, na Zona Oeste da capital. E o Joab Alves de Lima, de 19 anos, caiu do quinto andar para o terceiro andar. Ele estava consciente, mas apresentava escoriações, traumatismo crânio encefálico na cabeça e também quebrou o fêmur, além de cortes pelo corpo por causa da queda. O Joab foi levado para o hospital e para o socorro João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste da capital. Mas olha só a situação do Joab, todo quebrado, uma briga, uma briga. E aí se meteu na briga, o que estava fazendo no prédio abandonado é outra coisa que merece pergunta, né? É uma outra coisa que merece pergunta, o que estava fazendo ali no prédio abandonado. Mas enfim, o Joab acabou caindo do quinto para o terceiro andar e foi resgatado pelo corpo de bombeiros e está recebendo atendimento. Estava consciente, mas está internado no hospital João Lúcio. E a gente traz aí mais uma vez a situação. Se está brigando, é aquela velha história. Quando um não quer, dois não brigam. Tudo bem que o nosso sangue ferve, a cabeça esquenta, né? A gente fica ali com o coco pegando fogo na hora da confusão. Mas tem que ter um minuto de serenidade, um minuto de consciência e picar a mula, meu cabelo. Porque tem gente que não perde, que não tem nenhuma serenidade. Então a gente vê aí a situação do Joab e fala com você que está aí do outro lado. Para um pouco na hora de uma discussão, para um pouco na hora da briga. Pensa ali, se volta para dentro da consciência, se pergunta, será que vale a pena eu fazer essa confusão aqui para evitar situações como estas? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, quem está com uma faca na bolsa, quem está com revólver, quem está com isso, quem está com aquilo. É melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Coloca a visão. Estou falando com relação à briga, tá? Estou falando com coisas nacionais e tudo, e aquela questão de direitos humanos, nem nada não. Está brigando ali, briga de bar, o que vai adiantar você ser corajoso num bar? O que vai adiantar você ser corajoso ali, usando entorpecente, quando a pessoa está ali perto da consciência? Né? Então, isso aí vai ser investigado. 11 horas e 39 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos lá. Olha só, minha gente, ontem aconteceu um fato que foi notícia nacional, né? Quem viu os telejornais nacionais aí viu que foi notícia nacional. Uma balsa explodiu dentro de um galpão de uma empresa de construção naval. E a gente viu aí que, infelizmente, um dos funcionários que estavam ali trabalhando na balsa acabou morrendo. O outro ficou ferido. É a reportagem que eu fui lá fazer, né? Ontem fomos lá, conversamos ali com os funcionários, que a gente coloca na tela e daqui a pouco eu vou comentar. Coloca aqui. O acidente foi por volta de meio dia e meia neste estaleiro no Santo Agostinho, Zona Oeste da cidade. Os soldadores Wagner Soares e outro identificado apenas como Janderson, trabalhavam nesta balsa quando houve a explosão. Janderson sofreu ferimentos leves. Já Wagner Soares morreu a caminho do SPA Joventina Dias. Segundo informações de funcionários, as duas vítimas estavam trabalhando próximos a uma balsa que havia acabado de ser pintada com uma tinta altamente inflamável. Wagner ligou o maçarico, o que ocasionou a explosão. Wagner Soares tinha 27 anos e estava pouco tempo na empresa. Este funcionário, que não quis se identificar, explica como tudo aconteceu. De certeza pintaram e fecharam a balsa, né? Não pode ficar fechado. Pintou, tem que deixar aberto as bocas de visita. Já passaria o vapor, porque a tinta é altamente inflamável. Aqui explodiu a primeira vez, foi do mesmo jeito. Fecharam, ela explodiu. Alguns trabalhadores ficaram revoltados com o acidente, mas a polícia conseguiu controlar a situação. Como tinha um tumulto aqui dos outros funcionários, a gente veio mais para pedir outra assistência, se precisava do SAMU. Esse é o segundo acidente do tipo na empresa. Há um mês, um outro funcionário também sofreu ferimentos em uma explosão, mas passa bem. Essa balsa estava pronta para ser colocada no rio. Pronta. É uma balsa que faz ali o transporte de grãos de soja, né? Eu conversando ali com alguns funcionários. Todo mundo fez um pacto de silêncio, todo mundo ameaçado que se alguém falasse alguma coisa podia ser demitido, né? Tinha um monte de gente lá na hora, quando eu cheguei, e um monte de gente reclamando da pressão que sofrem dentro do estabelecimento. Funcionários dizendo que se tivesse esperado um pouco mais, talvez o Wagner Soares não tivesse morrido. As duas vítimas, como eu disse aqui na passagem, estavam próximas à balsa. Uma estava trabalhando em cima, né? E o Wagner Souza estava ali dentro. E aí quando ele foi tentar terminar, arrematar ali a balsa, a chapa de ferro, foi a chapa de aço, foi usar o maçarico e explodiu tudo. Então a gente traz aí esse perigo e essa pressão que a gente sabe que existe às vezes do empregador. O empregador pressiona, é aquela pressão do motorista que está com o carro, está com o carro com problema e aí o empregador diz, ou você sai com o carro assim mesmo, ou você perde o emprego. Não dá para trabalhar assim, vocês estão trabalhando com seres humanos. Então o pessoal dessa empresa aí, tome cuidado, trate o seu ser humano como ser humano, né? Para não sofrer e não passar esse tipo de aperreio. Todo mundo chateado, todo mundo, ninguém pode ir para o velório lá do menino que aconteceu hoje, para o enterro do menino, porque é o funcionamento normal hoje, segundo informações de alguns funcionários. Então tem que lidar com a pessoa como ser humano. Não dá para pensar que a pessoa é um robô e que tem que trabalhar e produzir, trabalhar e produzir. Ah, morreu e daí, vamos embora, suspende uma hora, porque tem que fazer a perícia, mas volta todo mundo para trabalhar. Não é por aí. Não é por aí. Nós estamos no século XXI, todas as organizações internacionais prezam pelo ser humano e pela humanização no serviço, em todos os segmentos. Então vamos embora respeitar o seu funcionário e respeitar o seu trabalhador. Tem um mês que aconteceu o mesmo acidente. O caboclo estava lá trabalhando e explodiu também do mesmo jeito. Vamos evitar esse tipo. E o Ministério do Trabalho, vamos embora tentar dar uma incerta lá. Ver o que está acontecendo com esses funcionários, com esses trabalhadores. Todo mundo indignado. Pronto, falei. 11 horas e 43 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O que vem pela frente aí, diretor? A Laila, né? A Laila está lá no centro da cidade. Ela está onde, a Laila? Está lá no mercado. Está lá na Manaus Moderna. O pessoal está viajando aí, para poder trazer e encontrar com os parentes aí. Época de viagem, está todo mundo largando. Vamos lá, onde é que ela está? Na feira, para falar de quê, diretor? Dos barcos? Das compras. Ok, vamos lá. Está todo mundo lá no mercado, diretor? Fala devagar. Ok, olha, então não estou errada. O pessoal ia fazer a movimentação dos barcos, mas como está chovendo lá na Manaus Moderna, botaram a Laila dentro da feira e ela agora está vendo quem está fazendo as últimas compras aí para preparar a ceia de Natal. Cadê a Laila? Como é que está a movimentação aí, Laila? Está movimentado. Estou vendo ali, viu, no fundo, um monte de gente ali. Está agitado, né? Turista ali, passeando na feira. Oi, Márcia. Estou aqui, aqui na feira da Manaus Moderna e a movimentação por aqui já está intensa, viu? Muita gente já procurando pescado para a ceia do final do ano e em época de crise, ano de crise, substituir o tradicional peru ou o chester pelo peixe é uma boa pedida. Eu estou aqui com o Márcio, ele trabalha há 23 anos já aqui na feira da Manaus Moderna e parece que apesar da movimentação estar intensa, ainda não está agradando não. Márcio, fala para a gente por que essa movimentação ainda não está boa, ainda não está agradando aqui os feirantes. Bom, aqui em São Paulo, por causa da crise, em primeiro lugar, que o pessoal está falando muito, o preço do peixe está bom, está normal, está barato, não está caro. Ano passado teve mais caro, nessa época. E esse ano está normal, está de 13 reais o seco, 13 reais o fresco. O filé está de 20, ano passado está de 25, 30, 40. Eu não sei, né? Mas o preço está normal. Esperamos só as freguês da parede seca para poder atender eles, legal, né? Você acha que nos próximos dias deve melhorar aí pela tua experiência aqui? Bom, por experiência, eu creio que vai ficar mais caro, né? Pelo tempo que eu trabalho, essa época de ficar caro o peixe. E ainda não está porque muitos guardaram e estão vendendo barato, aproveitando para ficar boiado. Quem quiser, então, comprar mais barato aí para a feira de Natal, para a ceia de Natal, tem que comprar ainda hoje. Isso. Vai ficar mais caro. E, Márcia, como o Márcio falou aqui, olha, o peixe esse ano está mais barato. Ano passado, o filé do pirarucu estava numa média de 35 reais até 40 reais. E esse ano, por conta da seca, a demanda foi grande e o peixe, o filé do pirarucu, está numa média de 25 reais. Eu vou conversar agora com o seu general, conhecido como general aqui na Feira da Manaus Moderna. Seu general, fale para a gente aqui, quanto é que está uma média do filé do pirarucu? O filé do pirarucu está variando entre 20, 23, 25, dependendo da qualidade dele, né? Aquele mais sequinho está 25, tem mais molhado, 20, 23, 22. Ele é o que mais sai realmente nessa época? É, nessa época foi um dos pratos típicos, né? É o pirarucu casaco, que é um dos pratos típicos da ceia de Natal, né? Aí ele sai mais um pouco. E quem não quiser comprar o pirarucu, o que pode ainda substituir aí na ceia de Natal? Aqui comigo tem o tambaqui, mas geralmente a gente substitui por pequeno camarão, tem o bacalhau que vendei do lado, mas aqui tem saia, está saindo bem o tambaqui também. Então, olha aí, Márcia, fica a dica para quem pretende comer um pescado aí na ceia de Natal, seja para substituir o peru ou o chester, ou realmente para economizar, vem aqui na Manaus Moderna, que o peixe está mais barato. Eu volto aí com você. Obrigada, Laila. Laila, poxa, se eu tivesse me dito, tinha dado dinheiro para ela trazer um quilo desse filé para mim. Ah, menino, como eu adoro o pirarucuzinho fresco, olha, vou te contar uma coisa. Ai, que delícia. Só tem que ver a procedência, tá, minha gente? A procedência, o pirarucu é defesa o ano todo. É, Anderson, o Anderson, ele tá, vocês estão tirando onda com o Anderson. Anderson, traz um quilo desse pirarucu para mim, meu caboclo, por favor. Traz um quilo desse pirarucu fresco para mim, meu filho, pelo amor de Deus. Tu quer um tabaquinho? Não, traga um quilo para mim do pirarucu fresco, hein, se alguém estiver me ouvindo aí, olha a feira aí, movimentadíssima. Está todo mundo lá já antecipando as compras de Natal, nada de deixar para a última hora não, porque no dia vai estar uma agonia danada. Diz aí, Eduardo. Aham, tô ouvindo o Eduardo Asfora. Ah, importante dizer isso, hein? Olha, o pessoal parece que tá indo mais para passear do que para comprar, viu? O Eduardo Asfora tá me dizendo aqui que o centro da cidade, apesar de estar aí, olha, o Eduardo Asfora falando aqui no meu radinho, aqui no meu pensamento, que apesar do centro da cidade também estar movimentado, o pessoal tá indo só para passear, minha gente, como pelo menos um birilo de cabelo, como diz o meu marido. Birilo em pernambuquês é grampo, grampo. Você sabe o que é birilo de cabelo, Eduardo Asfora, que você é pernambucano, é grampo, minha gente, grampo, tá? Que tá cheio de grampo aqui, ó. Meu cabelo, torcedor do Náutico, né? Ele é torcedor do Náutico, hein? Tá todo mundo aí que tá torcedor do Náutico. Tá aí a Laila vindo. A Laila entra ainda, diretor? Ela já se despediu? Ela vai entrar ainda? Então manda ela ver se ela vai trazer meu quilo de pirarucu ou não, tá? São 11 horas e 49 minutos, a gente tá vendo uma mão já passando aqui. Vamos conversar aqui com o Marcos, Fabrício e com o Paulo. O Fabrício tava com o gorro dele, tirou o gorro porque o pessoal lá do WhatsApp, pessoal chato. Quem foi esse Júlio? Vou colocar também então aqui, só porque depois a Sandra corre. Aqui, Sandra, pra dar um jeito no meu cabelo. Pronto, só por causa disso eu vou botar o gorro do Fabrício. Fabrício que é irmão da Maiana Kelly, que eu sou muito fã. A rainha da selva. A rainha da selva, cara. Eu sou muito fã, cara. Ah, por certo comigo aqui, que a mulher tá tirando. Fazendo a foto aqui, viu? Pessoal que tava cantando horrores lá no boteco. Um beijo, viu, Zéz? Fabrício Souza e Banda, é o nome, é? Fabrício Souza e Banda? Exatamente. Eu só tava, eu conversei contigo no início, tu disse, não, fala o nome de todo mundo aqui, mas é da banda, ok. Tá tudo certo. É um trio, o trio Parada Dura, né, Fabrício? É o nome da banda, é o trio Parada Dura. Olha aí. Já tem, né? Já tem o nome, a gente arruma outro trio até o final do programa, tá? A gente arruma outro trio. Como é que é aí, Marcos? Porque na realidade é o seguinte, o Paulo Drummond aí do Contrabaixo, ele também tem um trabalho solo e o Fabrício também, eu também tenho o meu trabalho, mas a gente todas, a maioria das vezes a gente tem uma satisfação em reunir nós três e sempre tocar por aí. Como naquele dia nós estávamos tocando lá no boteco, no Manauara, né? E a gente sempre faz esse trabalho aí de trio. Agora, tu falou no boteco, eu me lembrei da empadinha de queijo do reino, ô minha nossa senhora, aquela empada de queijo do reino. Vou passar bem na frente aqui do Fabrício e do Lujá para o outro lado. Como é que tá a agenda de shows, Marcos? Vou ficar aqui do lado. Olha, hoje nós vamos fazer na fábrica do chope, ali na Ponta Negra, né? A partir das 21 horas e tá todo mundo convidado. E a gente sempre tá fazendo, nesse período de Natal, a gente tá fazendo muito evento de confraternização, eventos particulares, né? Mas depois, quando passar, a gente tem uma agenda assim também, semanal, desde quinta a sábado, a domingo, a gente tá fazendo muito trabalho mesmo. Sempre cantando em restaurantes? Sempre cantando em todo canto, né? Depois me passa a agenda pra eu ficar aí nos restaurantes que vocês cantam. Me presta o microfone aí, que isso não tava no script, a gente não conseguiu aqui o microfone pro Paulo, que eu vou conversar rapidamente aqui. Olha a outra! Olha a Igrid, que a conhecer uma pessoa deu poder pra ela. Tira o rádio daí, que a gente já tá me chamando atenção. Paulo, e aí, Paulo, tudo bem? Canta junto com eles aí nos restaurantes? Sim, eu sou o máximo contrabaixíssimo que cantou, né? É, né? Canta, toca, né? Uma coisa assim, né? Que a pessoa faz. E sempre conhece, porque naquele dia você não tava lá, no dia que eu encontrei com os dois. É, eu, na verdade, sou o máximo freelancer, acho, de todos aqui. É mesmo? Ah, então tá bom. Mas o que importa é que veio hoje? É mesmo, né? E dependendo se vem pro programa ou não, a gente inclui também, né, Marcos? Tá bom, obrigada, Paulo. Vambora lá. Vai cantar mais aqui. Um atrás do outro, hein? Vambora lá, minha gente. É com vocês. A gente vai pro rápido intervalo, depois a gente tá de volta. Foca, Raul. Foca, Raul. Mandar um alô aí pro pessoal aí do bairro da Matinha, onde eu moro. Morava, né? Vamos lá. Fazer mais ou menos o que a gente faz por aí no escuteco da vida aí. Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não prefiro ler jornadas Mentir sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz E a luz Apoitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer debidurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou fascinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango, kit, só existe no jipe E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história com você Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não prefiro ler jornadas Mentir sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Grande Fábio do São Jorge E a luz Oh, coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer debidurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar Onda de herói, sou vazita Eu sou cowboy Cowboy fora da lei